E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui, eu lhes trago o Spin Riven XD. E sobre? Entre na dimensão do ritmo, combine cores, batidas, enquanto gira, regira, toca e flui, através das batidas mais deliciosas do universo. Ele está disponível para PC via Steam em Acesso Antecipado, e mais informações estão na descrição desse vídeo. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então fique confortável, e vamos lá. Aqui no Arcade, né? Meus amigos, lembrando que Acesso Antecipado significa que ele ainda está em desenvolvimento, ele não está pronto. Eu vou fazer o tutorial e duas músicas, a primeira aqui e a segunda, mas ele tem várias e várias músicas. Eu só vou fazer essas duas, porque essas duas não dão direitos autorais. E as outras, eu já tinha feito vários gameplay, as outras tudo dão direitos autorais. Então eu vou fazer das duas primeiras, né? Mais o tutorial. Então vamos começar o tutorial aqui. Um tutorial fácil. Vamos lá. Movo o disco para corresponder à cor das notas. Isso é a demonstração, né? Vamos lá. É nóis. Essa aqui a gente terminou. Sucesso. Movo o disco rapidamente na direção do giro. Aperte o botão tocar disco para a nota seguinte. Ok. Agora é nóis. O que é nóis? Nossa. Não, acertou, né? Achei que eu tinha errado. Movo o disco continuamente de um lado para o outro. Vamos lá. Essa é a demo, né? Está demonstrando para a gente o que tem que fazer. Agora é a gente. Chegou a dar tilt aqui na nossa máquina. Completo. Completamos o tutorial fácil. Vamos no normal. Movo o disco para corresponder à cor da nota. Aperte o botão tocar disco. Vamos lá. Sucesso. Aperte e segure o botão de toque móvel na direção da nota longa. Se é a demo, né? Agora é nóis. Completo. Completamos. Agora o tutorial difícil, né? Vamos lá. Agora a gente usa o espaço. A gente estava usando só o mouse até no momento, né? Agora a gente já passou a usar o espaço. É nóis. Sucesso. Solte o botão da nota de toque quando a nota de decolagem alcançar o disco. E aí. E aí. Easy. Eu quero ver na hora de jogar lá se vai ser tão easy, né? Agora o tutorial xd. Vamos lá. Xd, né? Agora o espaço, né? E solta, parece. Segura a batida até o fim da nota. Não. Tem que segurar até o fim da nota. Vamos lá. O negócio aqui é balançar a cabeça, meus amigos. E seguir o ritmo. Aí é sucesso. Desse jeito aí. Agora, solte o botão da batida quando a batida longa tiver um final sólido. É nóis. E erramos. Acertou a última, né? Sucesso. Comente, meus amigos, o que vocês estão achando o Spin Rhythm XD. Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu sobe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Vamos aqui nessa nota, né? Essa aqui. E aí depois a gente vai nessa aqui. Mas vamos nessa aqui. Primeiro, normal. Vamos embora. 3, 2, 1. Go! Ok. Para aqueles que não se importam, você vai ser muito bom com eles. Vamos começar com o pé direito. Ou a última. Vamos começar com uma senhora simples. Nossa senhora, é difícil, meus amigos. Não é que eu vejo no tutorial, né? Step 2 to the rhythm, check time. Move to the rhythm, gore. Slide 2 to the rhythm, spin and do all over again. Sound and feel the rhythm. Bego with a simple rhythm, slide 2 to the rhythm. Amilo bem. Amilo bem. Step 2 to the rhythm, check time. Move to the rhythm, slide 2 to the rhythm. tudo ali cara Oh meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Aí Hum, errei Errei tudo aqui, na verdade, meus amigos Ah, erramos Até que foi bem, né Até que foi bem, mas recebemos um D Recebemos um D Sair, agora vamos nessa nota aqui Normal Vamos lá Essas duas aqui que não dão direitos autorais, né Então a gente vai fazer só elas, meus amigos Porque as outras tudo dá É ruim, né Vamos lá, vamos lá É nóis Hum, errei Que isso, isso aqui é difícil mesmo Tô louco Nossa senhora Ai, ai, ai Nossa senhora Vai na fé Vai na fé que você consegue, cara É só balançar a cabeça e seguir o ritmo que não dá certo, né É tipo isso Vamos lá Tô indo bem agora, hein Tô indo bem, meus amigos Ah, deu tudo errado aqui Ai, ai Essa foi boa, hein Meus amigos Meus amigos, que isso É nóis É nóis Complita-se Ah, recebemos um 10 ali Nada mal, né Nada mal Agora vamos fazer essa aqui de novo Normal Essa aqui é legal A batida dela, né Vamos lá Vamos lá Muito bem Desverrando algumas ali Ah A cabeça da gente é hora que buga, meus amigos Vocês não estão ligados A cabeça da gente é hora que buga, meus amigos Começando com um ritmo simples Slida O ritmo Spin E faz tudo de novo Ah Vamos ter um pouco Um pouco Quando eu não Ah, sério, cara Disser um pouco Com você Nossa senhora Um pouco Um pouco Quando tudo O que está acontecendo Eu Quero Disser um pouco Com você Tirar pelo menos O C, né Cara Tinha que tirar Pelo menos O C E foi tudo Pro brejo Nossa senhora É difícil, meus amigos Nossa senhora Nossa senhora No finalzinho Ele errou tudo Foi tudo pro brejo Ai, foi tudo pro brejo Aqui Sai aqui Vamos aqui Vamos nessa daqui de novo No normal, né Vamos lá Essa aqui também é legal Mas ela é bem mais difícil, né Ela é bem mais difícil Tira Vamos lá Tira Tira Mãe Tira 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 Ai, eu não estou de ali. e a meu Deus do céu cara como é assim o melhorzinho também o melhorzinho meus amigos aí ramo ali E aí E aí E aí essa aqui foi melhor aí mesmo mesmo errando ali essa aqui foi melhor e é só isso a gente vai acostumando com as notas né você vai fazendo ela vai acostumando e é isso é um ser é um ser a de de novo que isso é louco de novo meus amigos aí não é só meus amigos mais informações sobre o Spring William XD estão na descrição desse vídeo lembrando que ele ainda está em acesso antecipado ele não está pronto ele ainda está em desenvolvimento tá tudinho para você aí e eu convido você a se inscrever deixar seu like seu salvo isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal então é isso aí mesmo e espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game em acesso antecipado um grande abraço a todos e até a próxima valeu é nós tamo junto E aí 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 E aí